Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus, tanto aqueles que nos amam quanto aqueles que nos odeiam, porque com certeza aqueles que nos odeiam um dia vão estar do nosso lado, pelo menos vão ter a oportunidade de estar. De qualquer forma, sejam todos abençoados, abençoados em o nome do Senhor Jesus, e quem crê é abençoado, quem não crê, paciência, mas é o que Deus falou para Abraão, Abraão, se tu abenço, se tu uma abenço, e Abraão recebeu essa abenço, ele foi a própria abenço, e depois Deus falou, essa abenço vai se estender por todos os seus descendentes, e quer você seja ou não descendente de Abraão, a partir do momento que você crê, você se torna um descendente de Abraão, porque também está escrito que os da fé é que são filhos de Abraão, Portanto, você tem o direito de tomar posse também da bênção de Abraão. Mas, voltando ao assunto da fé sobrenatural, a fé que move montanhas, a fé inteligente, a fé irracional, a fé que pensa, Nós temos a dizer, a acrescentar para vocês, que ela é tão importante, ela é tão importante quanto o ar que nós respiramos. Muita gente não dá muita bola para o ar que respira, não quer nem saber de onde vem, mas agora, nessa pandemia, aqueles que tiveram problemas com a Covid, com certeza, dão o devido valor ao ar, ao oxigênio que se respira graciosamente por esse mundo afora. É um dom, uma dádiva de Deus para todos os seres humanos, tanto os bons quanto os maus. Mas, a fé é assim, a fé sobrenatural. A fé natural, nós falamos ontem, ela é uma fé que compõe com a natureza humana, uma coisa muito assim, corriqueira, que as pessoas usam e nem sabem que estão usando a fé natural. Por exemplo, quando você vê para crer, você diz assim, eu tenho que ver para crer. Pois é, você está mostrando que você usa a fé natural, porque a fé natural é assim, você vê para crer. A fé natural é ver para crer. Tem que ver para crer. Tem que ver para depois crer. Já a fé sobrenatural é diferente, você crer para depois ver. Muito bacana, não é? Você crer para depois, então, ver. Porque, de fato, a gente não vê Deus, a gente não vê o Espírito Santo, a gente não toca, a gente não sente. então, como crer em alguém que você não vê, não toca invisível. Quando você crê na palavra dele, você está crendo nele. Não precisa ele aparecer fisicamente. Basta você crer na palavra dele e crer no sentido prático. Crer, quer dizer, obedecer a sua palavra, praticar a sua palavra, seguir as regras da sua palavra. Quando a gente segue as regras da palavra de Deus, então, a fé sobrenatural começa a desabrochar dentro da pessoa. E essa fé sobrenatural é algo tão maravilhoso, tão grandioso, tão rico, não existe dinheiro, não existe glória, não existe sucesso, não existe família, não existe ninguém, nada mais importante do que na vida, do que a fé sobrenatural. E essa é a fé que Jesus fala. Jesus fala assim, olha, ele diz assim, em verdade vos digo, se tiver desfé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é insignificante, é o tamanho do fio, da ponta do fio do cabelo. Se tiver desfé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. Quer dizer, com a fé sobrenatural, quem tem essa fé sobrenatural, está com o poder de Deus nas suas mãos, um poder ilimitado, que é o poder da fé. A fé sobrenatural, não se esqueça. Então, a fé sobrenatural é um poder ilimitado. Não há limite. E tem mais. É importante você saber. Eu tenho essa fé sobrenatural. Você tem. Você que crê no Senhor Jesus, na palavra dele, você tem essa fé sobrenatural. Mas a diferença entre nós é o seguinte, não é que você tenha uma fé menor do que a minha. Nada disso. O que se passa é o seguinte, Deus dá a fé sobrenatural de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa disponibilidade. Ele dá a fé sobrenatural. Agora, é claro, se você tiver fé para transportar um monte, vai acontecer isso. Você vai poder transportar montes. Agora, você tem que ter fé. Você tem que exercitar essa fé. Você tem que se sujeitar à palavra de Deus e exercer. Por exemplo, há pessoas que dizem assim, ô bispo, eu não tomei vacina, eu não vou tomar vacina nenhuma, porque eu creio no poder de Deus. E eu respeito essa fé, graças a Deus. Você teve essa fé para fazer isso? Não tem problema. Vai em frente. Eu tive fé de tomar a vacina. Então, eu tomei a vacina não só por conta da necessidade. Você sabe que a minha idade requer um cuidado maior. Mas, sobretudo, eu preciso viajar para outros países e, cedo ou tarde, os países vão exigir no passaporte, vão exigir um passaportezinho com a prova de que você foi vacinado. A Europa já está exigindo, já está começando a exigir. Então, como eu sou um missionário, eu preciso dessa certidão ou dessa garantia de que fui vacinado. mas, se eu não precisasse, eu também seria, eu iria querer me vacinar. Porque a minha fé vai aonde eu possa, aonde eu, enfim, eu tenho fé, mas eu não tenho fé para tudo, eu não sou Deus. Ninguém é aquela, ninguém traz consigo uma fé sobrenatural de fazer acontecer tudo que quer como uma mágica. Não, isso não acontece. uns têm fé para comer carne, é o que disse Paulo, outros têm fé para comer legumes. Cada um tem a sua própria fé. Agora, uma coisa é certa, se você vai comer uma coisa e tem medo de comer aquilo, então, você não deve comer. Se eu não tiver medo, eu vou comer. É assim que funciona. Cada um tem a sua própria fé e você não pode querer exigir da pessoa, de outra pessoa, que ela tenha a sua fé. A sua fé é sua. Use-a como o seu oxigênio. Usa essa fé que você tem sobrenatural de acordo com a sua fé. Vai em frente, não pergunta a ninguém. Quem tem fé sobrenatural, não pergunta a ninguém se deve, se não deve, se pode, se não pode, porque sabe, crê. Ela tem fé para não tomar a vacina. Amém, graças a Deus. Tudo bem, é o problema dela, é a fé que ela tem e nós todos temos que respeitar esse direito dela. A fé é individual. Não é porque eu tenho fé para determinadas coisas, eu vou ter fé para todas as coisas. Não, quem me dera, não. Eu tenho fé, mas Deus não me dá o poder, esse poder ilimitado, Ele me dá o poder ilimitado, eu já disse, mas eu não tenho fé, eu não, esse poder ilimitado eu não uso, porque eu não, infelizmente, eu sou humano, eu sou carnal, eu sou uma pessoa que tem os meus limites, eu tenho os meus limites. Então, minha amiga e meu amigo, a fé é sobrenatural, é um poder pessoal, é ilimitado, é ilimitado na sua realização, mas cada um vai até onde pode. Moisés viu o poder de Deus, manifestou o poder de Deus, mas quando Deus pegou, mandou ele tocar na rocha para sair água, ele tocou duas vezes, quer dizer, mesmo tendo visto grandiosas maravilhas, Moisés usou o cajado para tocar duas vezes na rocha, não uma vez, e Deus se aborreceu com ele, e olha, não o deixou entrar na terra prometida, porque ele duvidou e não glorificou a Deus diante do seu povo. Então, minha amiga e meu amigo, esses limites são pessoais, a fé sobrenatural é ilimitada, é um poder ilimitado de Deus sobre nós, mas é algo muito pessoal, muito pessoal, extremamente pessoal, e cada um exerce o seu direito de acordo com a sua comunhão com Deus. E o que que o diabo faz? O que que o diabo tem feito? Ele tem corrompido o coração de muitos cristãos com sugestões, com facilidades, apresentando oportunidades que são à primeira vista algo assim divino, isso é a vontade de Deus, eu orei e olha aí o que aconteceu, aconteceu, só que às vezes você se cai numa trampa do diabo, numa cilada, num laço do diabo por conta justamente de pensar que porque você tem uma fé sobrenatural, você podia fazer aquilo e você fez aquilo achando que era vontade de Deus e não era, eu disse, eu dei meu testemunho já no início da semana sobre esse assunto, eu usei a própria palavra de Deus para exigir, cobrar, querer que acontecesse aquilo que eu queria e aconteceu, mas depois eu orei, eu falei, ó meu Deus, eu peço, tem misericórdia de mim, me perdoe, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero que o senhor faça a tua vontade, passei vergonha, eu fiquei assim, sem chão perante as pessoas, perante os outros irmãos, etc, mas eu ultrapassei aquilo porque era a minha vida, a minha salvação que estava em risco e eu não queria colocá-la de forma nenhuma sobre esse aspecto. Então, amiga e amigo, o diabo apresenta oportunidades, facilidades como uma armadilha e a pessoa pensa, o cristão sincero pensa, ah, isso aqui é de Deus, é vontade, eu tinha orado, agora vai acontecer, aconteceu rápido, porque as armadilhas, os laços do diabo apresentam oportunidades de conquistas rápidas, dinheiro fácil, mas dinheiro fácil é assim que acontece com o ladrão, o ladrão consegue dinheiro fácil, os traficantes conseguem dinheiro fácil, quer dizer, quer dizer, é fácil, mas depois vem as consequências, depois vem o inferno. Então, essas pessoas caem nos laços do diabo porque não pensam, não pensaram, e muitos cristãos vivem uma vida completamente medíocre, medíocre, justamente por isso, porque elas usam a fé natural, aquela fé humana, para tentar tomar posse das coisas, das bênçãos, que exigem a fé sobrenatural, a fé de poder ilimitado. Então, você tem que usar a fé sobrenatural para tomar posse das coisas sobrenaturais, e com certeza o sacrifício está eminente, você tem que sacrificar, eu tenho que sacrificar. Por exemplo, a salvação eterna é a coisa mais difícil que existe na face da terra, não tem nada mais difícil nesse mundo, nada mais difícil do que a salvação de uma alma. Então, o diabo, contrariamente à vontade de Deus, ele arranja facilidades, e quem busca essas facilidades acaba se machucando e às vezes até perdendo a sua própria vida. Amiga e amigo, quando você orar a Deus, quando você falar com Deus, quando você for na igreja, quando você exercitar a sua fé, não se esqueça, diga para ele, Senhor, eu quero isso, mas seja feita de acordo com a tua vontade, seja feita a tua vontade, acima de tudo, porque ele é o Senhor e você é a serva ou serva. É assim que funciona. Então, se você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, então, você vai ter sucesso, Deus vai mostrar o caminho para você, é um caminho pedregulho, um caminho espinhoso, mas vai levá-la à conquista. Eu nunca, em toda a minha vida, 57 anos que eu venho seguindo e servindo o meu Senhor Jesus, eu já tropecei muitas vezes, eu já me machuquei muitas vezes, porque eu era inexperiente, imaturo, criança, jovem, mas uma coisa eu aprendi nunca, jamais, em tempo algum, as coisas que Deus acrescentou na minha vida, no meu trabalho, foram fáceis. Sempre houve suor, sangue, lágrimas, sacrifício. Muitas das vezes, eu queria desistir, mas não dava, não dava para desistir, porque era muito forte. A fé sobrenatural é um poder ilimitado, mas ela exige sacrifício, e quanto maior é a conquista, maior será o sacrifício. Por isso é que nós temos essa coragem de falar para as pessoas sacrificarem, colocarem no altar o seu sacrifício, porque quando elas colocam no altar o sacrifício, então, elas recebem do altar a bênção, porque está escrito, Jesus falou, que o altar santifica a oferta, o altar santifica, empodera a oferta. como a oferta é símbolo da própria pessoa, do ofertante, então, aquela pessoa recebe a santificação, a separação, quando ela sacrifica no altar. E isso funciona como, tão certo como dois mais dois são quatro, tão certo como Deus existe. agora, a pessoa tem que ser corajosa para chegar e disponibilizar tudo, se despojar de tudo e colocar no altar a sua vida por inteira. Tá bom? Amanhã falaremos mais a respeito desse assunto para tentar, tentar, abrir os olhos dos incautos, dos infantis, das pessoas cuja fé ainda é imatura, a fé imatura e que faz, às vezes, muitas coisas que não deveria fazer, como eu fiz na minha imaturidade quando jovem. e ainda faço, mesmo com a idade que eu tenho, o tempo que eu tenho de servir na Jesus, eu também tenho as minhas fraquezas, minhas falhas, porque eu não sou de ferro, eu sou de carne e osso como você, mas uma coisa eu sei, a bênção de Deus determinada para Abraão me alcançou e é isso que eu tenho tentado transferir para vocês a bênção que Deus me tem dado. Deus abençoe então e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe abençoe abençoe